Deveriam ter sido duas audiências separadas. A UESP atravessa crise preocupante. Só este ano, 30 cursos da instituição tiveram registro denegado pelo Conselho Estadual de Educação e podem parar por falta de estrutura. O que a gente reivindica é que o governo, juntamente com a Assembleia Legislativa e a própria universidade, elabore um projeto de lei que garante a autonomia financeira para a instituição. Nós conseguimos uma evolução no orçamento da universidade quase da ordem de 40%, 39,9%. Então nós saímos de quase 80 milhões para 110 milhões com a promessa também que a gente teria uma suplementação na folha de pagamento de 10 milhões. A questão é que o drama da Universidade Estadual do Piauí acabou sendo abafado por outro problema também da área educacional do governo. Professores e alunos do Instituto Superior de Educação Antonino Freire lotaram o plenarinho para pressionar deputados e representantes do Executivo. Eles querem que a proposta de extinção do Instituto seja retirada do projeto de reforma administrativa. O governo propõe que as atribuições da escola, bem como os alunos, sejam absorvidos pela UESP. A tese dessa reforma com relação ao Instituto de Educação Antonino Freire é no sentido de que ele seja incorporado à UESP para que a UESP seja a única responsável pelo gerenciamento do terceiro grau a nível de Estado. Polêmicas as duas questões geraram discussões que ultrapassaram os limites do plenarinho da Assembleia. Os deputados, que compõem a base do governo, propuseram a formação de grupos fechados para negociação fora do plenarinho. As categorias envolvidas, professores e alunos do Instituto Superior Antonino Freire e também da UESP, se reuniram do lado de fora do Palácio Petrônio Portela para tentar fechar estratégias e pontos considerados prioritários a serem levados para a discussão. Para a gente discutir, tem que tirar o Instituto Superior da extinção. Tirando, aí a gente vai discutir com eles, saber qual é a proposta deles e apresentar nossas propostas. Uma negociação que promete ser longa e difícil, considerando que até a oposição já admite concordar com a proposta do governo, desde que traga garantias aos professores e aos alunos do Instituto. Se for dada as garantias aos professores, se for dada a garantia aos alunos, ao bom andamento e normal andamento dos cursos, eu não vejo por que isso não acontecer. O Instituto pode funcionar de forma acoplada à UESP.